Hoje eu vou ensinar você a fazer um vídeo animado como este que você está vendo aqui agora, usando o telefone celular. Professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. Já estou a partilhar aqui com vocês a tela do meu celular, e a aplicação que nós vamos usar é esta aqui, Render Forge. Vou abrir a aplicação aqui. A primeira vez que vocês abrirem, vai ser solicitado um registro. Então, vai bastar colocar ali o teu e-mail, criar uma senha e pronto. Já vai estar registrado e já vai entrar numa tela como essa. Existem vários tipos de vídeo que são possíveis fazer a partir dessa aplicação. Vídeos com infográficos, vídeo com animação 3D, whiteboards. Explorem bastante a aplicação, que ela tem muitas funcionalidades. E se você quiser que eu ensine a usar alguma funcionalidade específica, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu ajudo vocês. Vou abrir aqui essa kit de ferramentas para vídeos explicativos 3D, que é o que eu quero fazer agora com vocês. Só silenciar aqui. Ele tem um vídeo aqui de introdução, que nós podemos ver o tipo de vídeo que dá pra fazer. Vejam o que é. Uma ferramenta super bem avaliada. Ela tem 4,6 pontos em 5. Então, nós vemos que são pessoas que gostam muito. E é uma aplicação que realmente tem tido uma boa avaliação. Eu vou vir aqui em criar agora. E eu tenho duas opções. Adicionar cena ou carregar uma pré-definição. O meu objetivo nesse vídeo é mostrar pra alguém que não sabe nada de adição, como é simples fazer um vídeo e como pode usar apenas um pouco da criatividade e chegar lá. Então, eu vou carregar uma pré-definição. Aqui na pré-definição, eu tenho vários vídeos aqui prontos, aonde eu posso escolher um. Vejam só. Tem várias opções. Nós podemos ir andando aqui e vendo. Eu vou escolher essa daqui, que é um vídeo promocional e formativo. Vou só silenciar aqui. É possível ver aqui uma previsão de como é o vídeo. Eu vou usar essa pré-definição. E a partir dessa pré-definição, vejam que aqui já foram adicionadas várias cenas, né? Depois que foram adicionadas todas essas cenas, basta eu apertar em cima daquela cena que eu quero. E eu posso editar essa cena. Então, eu vou vir aqui em editar. Eu posso manter essa cena ou eu ainda posso substituir. Essa primeira aqui eu vou manter. E vou só mudar aqui, em vez de este é o Michel. Eu vou mudar para o lá. Então, eu vou deixar aqui. Observem. Vou apertar aqui em feito, depois que eu escrever o texto. E eu não vou precisar me preocupar com mais nada. Ele mesmo, daqui a pouco, vai renderizar e vai colocar esse texto aqui na letra correta, da forma que nós queremos. Feito isso, vem aqui em feito. Pronto, a primeira cena está pronta. Vamos vir aqui na segunda cena. E vou apertar aqui no lapisinho. Eu posso manter a cena ou posso substituir a cena. Por enquanto, eu ainda vou manter. A próxima eu vou substituir para vocês verem como que nós fazemos para substituir a cena. Vou colocar aqui, ó. Estou aprendendo a fazer vídeos no canal da professora Daniele Lago. Vai aparecer ali em cima, como eu falei, não precisamos nos preocupar com mais nada. Vai lá em feito, depois ele vai renderizar. Vou apertar aqui nesse próximo. Vou vir aqui no deletar. Eu não quero essa cena. Então, apertei ali em deletar. Eu vou poder vir e deletar. Vamos pegar agora essa terceira cena. Vou apertar no lápis para mudar. Vamos supor que eu não quero essa cena. Então, eu vou vir aqui em substituir cena. E aqui eu tenho uma infinidade de cena, onde eu vou poder escolher uma nova cena. Eu tenho animação com personagem masculino, feminino, ocupações, animação de escritório. Vejam só, infantil. Dá para ter uma quantidade aqui muito grande. Só estou passando aqui para cima para vocês verem. Já tem coisas até para o Natal, para o Ano Novo, locais geográficos. Enfim, tem uma infinidade. Eu vou vir aqui em animações casuais de grupos de personagens. E vou apertar essa daqui. Mulher e homem conversando. Com suporte de texto. Vejam que tem algumas aqui com balão também de fala. Enfim, tem muitas possibilidades. Esse balão de fala nós vamos poder mexer. Vou colocar esse aqui do balão de fala. Mudei de ideia. Pronto, essa daqui. Então, vou apagar aqui. Este é o meu amigo Felipe. E vou vir aqui aonde tem o balão de fala, que é o campo de texto 2. E vou colocar aqui o que eu quero que apareça. Então, eu vou colocar o lá. Aperta em feito e vamos aqui para o próximo. Na hora que eu aperto o próximo, o que eu vou querer que o amigo responda para ele, né? Vou colocar assim. Eu também quero aprender. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam aprender como fazer esses vídeos. Já digitei aqui, feito e feito. Não vou continuar, porque o objetivo aqui é só mostrar para vocês como faz o vídeo. Então, eu vou deletar essas novas cenas aqui. Vou deletar todas as outras. Enquanto eu estou deletando aqui, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like lá. É importante nós termos o like, para que eu entenda que você está gostando e que quer que eu continue produzindo vídeos. Vejam ainda aqui, eu posso escolher uma cor. Essa cor é para as transições. Pronto. Vou vir aqui em visualizar. Observem que eu tenho a visualização da conta gratuita. E se eu quiser exportar em alta qualidade, eu vou ter que ter uma conta paga. A conta gratuita, ela vai ter uma pequena marca da água do lado. Então, aqui eu vou colocar a visualização gratuita. Ele vai renderizar aqui. Vou pular aqui, porque eu não quero notificações nesse momento. E vou fechar aqui. Depois que eu fechar, eu vou vir aqui embaixo em meus vídeos. Vejam que ele está aqui na fila. Aqui tem outros vídeos que eu já fiz. E vou aguardar terminar o processo de renderização, para que nós possamos assistir o vídeo e ver como ficou. Pronto. Terminou aqui. Basta vir em visualizar. Tá tudo certo. Pode vir fazer o download. Se quiser, pode voltar lá e voltar a editar o vídeo, mudar as cores, mudar alguma fala. O que você quiser. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar esse like. Beijinhos e até o próximo vídeo.